No último episódio tivemos a presença de Alex Minei, é ele mesmo, o japoneizinho, o Yuji, que participou como jurado na primeira temporada. As equipes dublaram uma cena de Toy Story e mais uma vez a equipe beta foi salva por seu melhor resultado. Carol e Eliseu foram indicados para a eliminação por seus líderes. E hoje veremos quem sai e quem fica. Seja bem-vindo a mais um episódio de Quero Ser Dublador, mais uma eliminação nesta quinta-feira. Hoje quem deixa o programa? Eliseu ou Carol? Já deixaram o programa Douglas, Otávio e Cris. Hoje a equipe alfa tem três pessoas, a equipe beta tem quatro e a equipe gama cinco. Como é que vão ficar as equipes na próxima terça-feira? Hoje tem eliminação? Fica ligado, quem sai, quem fica? Confere já. Quero Ser Dublador Bom, como a gente foi para a eliminação, eu acabei tomando a escolha de indicar a Carol para ir para essa dinâmica. Eu sei que ela é uma pessoa super capaz de conseguir superar essa adversidade e eu acabei escolhendo ela por um erro na fala durante o desafio, mas para mim é muito difícil como líder ter que tomar essa decisão, pois a gente tem laços, a gente tem amizade e a gente quer que o nosso grupo continue crescendo, continue ganhando. Mas é um jogo, não é? Por que você está frustrando? A gente foi bem, a gente saiu com a sensação de que tinha ido muito bem, que tudo daria certo, mas não rolou, o Minei escolheu outro time. Estamos sujeitos a isso e estamos sujeitos quando são os líderes a ter que fazer a escolha de alguém para ir para a eliminação. É sempre complicado, o time todo indo muito bem, ainda mais numa prova que o time todo foi muito bem para escolher alguém para ir embora, para ir embora não, para ir para a eliminação. É complicado, mas vamos lá, eu confio no Eliseu e sei que a gente vai se manter em cinco para a próxima dinâmica, para o próximo episódio. Vamos lá então Eliseu, primeira vez sua na eliminação. Espero que é a última. É só uma fase, talvez a última seja a última mesmo. Um dia da caça, outro do caçador, né? A outra vez eu não fui, essa vez eu fui, acho que foi justo. Deus salve o rei. Você sabe o porquê que você está aqui, o que infelizmente aconteceu, mas vamos lá. Esse é meu medo, né? Você é boa, você consegue, a gente já conversou antes. Eliseu, divirta-se aqui cara, já falei isso para vocês o tempo todo, divirta-se aqui, se joga, administra o teu tempo, administra aí o quanto você vai ensaiar, o quanto você vai gravar, para você ter tempo de poder corrigir coisas e não sair na louca, sem perceber o que está acontecendo. Perceba-se, lembra de estar aqui presente, se concentra, se concentra em você, divirta-se e eu quero ver você de volta lá, hein? Olho na tela, percebe o que está acontecendo, pega essa energia dela, traz para você e joga para frente, joga para esse microfone e vamos voltar. gravar, grava da forma que você achar melhor para você, para produzir da melhor forma o máximo possível. Tá ok. Ok? Lembrando só do fone. O fone, ela está com os dois, deixa um lado fora. Beleza? Valeu, cara. Obrigado, Gui. Ferrão. Deixa com nós. Já já. Quebra tudo aí, Eliseu. Bora. Ok? Estão prontos, senhores? Boa sorte para você. Obrigada. De um lado, Carol, da equipe Alfa, do outro, Eliseu, da equipe Gama, quem merece a vaga para a permanência no programa. Carol, mais uma eliminação. Eliseu, você tem cinco minutos, você administra o seu tempo na bancada, só que hoje você decide quantas vezes você passa, onde você começa, onde você para, ah, quero ir até aqui, quero ensaiar até aqui. E quantas vezes você ensaia, em cinco minutos. Então nós vamos começar a passar, a partir do anel 1, você decide até onde você vai. Certo? Ah, quero ir até aqui, quero ir no anel 1 e 2, quero que passe, quero que grave, é você que fala. Desde que não ultrapasse cinco minutos. Beleza. Você vai fazer a Chitara de Thundercats, pode virar a sua folha. Você faz o Lion de Thundercats, pode virar o seu texto, é com você. O vídeo está na tela. E, mano, nós vamos eliminar todo mundo e vai sobrar nós no final. É isso aí que vai acontecer. Boa sorte. É, vai precisar. O seu tempo começa a rodar agora. 1, 2, 3, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 3, GO! 3, GO! Você que decide até onde vai, tá? 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! Vou ser um bem grave pra baixo. Carol, lembrando que quem controla o seu tempo é você. Quantas vezes passa, quantas vezes ensaia, é você. Lembrando que o anel tem 20 segundos. Então, até onde você vai é você que vai. Essa conta é muito importante. O anel também é levado em conta. Então, você que decide até onde você quer ir. Eu vou fazer 1 e o 2. 1 e o 2. Quer passar ou quer gravar? Quanto tempo ainda, Carol? 3 minutos e meio. Tá bom pra você? 3 e meio. 3 e meio. Vou passar primeiro, por favor. Ok? Ok, pode passar. Mas tem que ter uma gravação pra poder avaliar. Por que está parado aí? Ainda faltam 5 milhas? Eu sei. Então, sabe o que significa. E você, aceita a derrota? Não. Eu não tenho perdido até que você ganhe, Chitara. Nesse caso, o sol já está acipando, Lion. Sim. Vamos lá. Parou. 1, 2, 3, GO! Cadê a voz, Eliseu? Coloca a voz no ensaio. Nunca no primeiro ensaio. Mas a partir do segundo ensaio, um pouquinho de voz que seja é bom pra medir a métrica e pra ver se o texto tá cabendo na sua dicção. O sol já está acipando, Lion. Vou gravar uma. Gravando. Força na peruca, Carol! Por que está parado aí? Ainda faltam 5 milhas? Então, sabe o que significa. E você, aceita a derrota? Nesse caso, o sol já está acipando, Lion. Dá pra gravar mais uma? Dá sim. Vou gravar mais uma. Por que está parado aí? Ainda faltam 5 milhas? Quanto tempo ainda, por favor? Quanto tempo ainda, pessoal? Dois minutos. Então, vamos passar mais uma pra acertar e dá pra gravar. Passando. Essa foi a boa. Essa foi a boa. Então, continua. Tem minuto e cinquenta ainda. Se você quiser seguir... Não, essa foi a boa. Não, se você quiser seguir, você pode gravar mais anéis. Se eu gravar o próximo, esse não vai ser o bom. Não, não. Você já gravou esse anel. Tá gravado. Esse tá gravado? Você pode seguir a partir daí. Se você quiser passar mais e gravar mais. Se você quiser, eu posso desenhar. Entendeu? Esse aí já está aprovado. Você aprovou. Só notar aqui o texinho que eu mudei. Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. Olha o tempo, Eliseu. Grava, cara. Grava. Bora lá. Gravando. Então, gravando. Quer seguir passando? Vou. Vou pro dois, então. Seguiu. A sequência. Dois. Três. Já. Gravando. Eu sei. Sim. Não. Eu não perdi até você ter gravado o anel 2. Só vou gravar o anel 2. Vou gravar o anel 2. Um. Dois. Três. Já. Parou. Vou gravar só até aqui mesmo. Porque eu sei que até aqui foi excelente. É. Se você está dizendo. Fui muito bem. Mas é aquela velha história, né? Você foi muito bem. Você foi maravilhosa. Tudo que você fez foi ótimo. Mas hoje o meu voto é não. Esse é meu medo, né? Desistir. Quanto tempo, por favor? Não perde tempo, Eliseu. Grava só aquele trecho. Você quer? Aquele trecho que você errou a fala. Vamos lá pro primeiro anel, né? Não. Grava só o trecho que você errou a fala. Só o trecho. Eu perdi. Beleza. Vamos lá. Você vai ouvir o seu sim e você vai entrar logo na sequência. Eu vou entrar lá. Beleza. Gravando. Não. Eu não perdi até que você tivesse ganho, Chitara. Aqui, Eliseu. Obrigado. Tá na mão dos jurados. Vamos ver. Eu dei o meu melhor. Então, agora esperar aí ter fé. Na torcida. Estão perdendo muito tempo com conversa desnecessária nos ensaios. Senhores diretores. Beleza. Vamos lá, então. Vê qual é que é. É a Carol e o Eliseu. Passando a Carol, então. Vamos lá. Por que está parado aí? Ainda faltam cinco milhas. Então, sabe o que significa. E você aceita a derrota. Nesse caso, o sol já está se pondo, Lion. Um, dois, três, já. Tecnicamente, bacana. Mas ficou tudo muito numa toada só, né? Ficou meio monocórdio. Tecnicamente, ela foi bem. Tá certo. Foi bem. Eu gostei. As palavras estão bem pronunciadas. Deu para entender tudo. Falta mais pegada, né? Falta. Tinha um pouco da energia da Chitara ali. Um pouco da força dela. Tinha. Mas podia ter se soltado um pouquinho mais. Marinho, se desafiar mais. Faltou ela estar lá. Ela estava muito aqui. Preocupada. Passando o Eliseu, então. Por favor. Manda. Eu sei. Sim. Não. Eu não perdi até que você tivesse ganho, Chitara. É... A conjugação está errada. Sim. Vamos lá. Não adianta. Eu não aguento mais. Eu não tenho... Não tenho como alcançá-la. É melhor eu... Desistir. Ele já estava cansado quando começou a correr, né? Já começou cansado. Começou cansado. Começou cansado. Passa os dois juntos, então. Vamos ver como ficou. Passa os dois ao mesmo tempo. Vai lá. Eles tinham cinco minutos para fazer o quanto conseguissem. O quanto conseguissem. Os dois fizeram dois anéis. Beleza. Por que está parado aí? Ainda faltam cinco milhas. Eu sei. Então... Sabe o que significa? Sim. E... Você... Aceita a derrota? Não. Eu não perdi até que você tivesse ganho, Chitara. Nesse caso... O sol já está se pondo, Lion. Sim. Vamos lá. Um... Dois... Três... Já! Não adianta. Eu não aguento mais. Eu não tenho... Não tenho como alcançá-la. É melhor eu... Desistir. Ela já não estava mais, né? É, ela já não estava mais. O interessante é que assim, ouvindo os dois juntos, a cena casa. Porque a energia dos dois está bem parecida. A energia deles está parecida. A dos dois está bem aquém dos personagens. Está bem aquém. Então, eles faltaram se jogar um pouco mais no que era ali. Decisão complicada, hein, senhor? Sim, porque eles são muito preocupados aqui. Para eles chegarem e falar, não, eu vou me jogar de vez, é ousado. Sim, sim. Eles ainda não têm essa bagagem para saber aonde chegar. Eles chutaram. Eu não tenho. O personagem está ali. Está tudo no lugar. Está certinho. Métrica. Os dois, tecnicamente, está ótimo. Mas a interpretação, a parte orgânica... E a parte técnica que eu falo para vocês, que é a coisa mais fácil de você começar a pegar e entender a dublagem, que é sincronismo. É matemática. Não é fácil. É brincar de tetris. Isso vem para cá, isso vai para lá, ok. Trazer vida para o que eu estou dizendo que é muito mais complicado. Sim, sim. E jogar no personagem que está ali na tela. A gente precisa deixar bem claro para os dois. Precisa demais. Precisa mais. Ainda não chegou aonde precisa chegar nessa cena. Foi uma cena de primeiro episódio, pareceu. Muito bem. Vamos comunicar para eles? Bora. Então vamos lá, produção. Me surpreendeu. Eu estava confiante. Eu estou ainda, na verdade. Mas eu saí super confiante de lá. Eu fiz o seguro, né? Eu não tentei atropelar as coisas e dar um passo maior do que as pernas. Eu fui até onde eu sabia que eu conseguiria ir bem, com segurança, com firmeza. Vamos ver se isso resolve. Bom, senhores, mais uma eliminação. Os dois tiveram cinco minutos. Ambos dublaram Thundercats, Lion, Gitara. E o resultado, os nossos diretores avaliaram. Chegaram no consenso? Sim. Então, falem para a gente quem vocês salvam. E por quê? Falei com essa resposta. Fala para eles só. Fala, fala. Isentão. É o isentão. Só diferentão. Ah, diferentão. Que bonitinho. Tem muita coisa para rever. O sincronismo dos dois estava muito bom. É o quê? O sincronismo. Não pode beber antes de me apresentar? A dicção... A dicção... O sincronismo e a dicção dos dois estavam muito boas. Faltou estar em cena. Muito dos dois. A gente... Quem a gente salvou é isso? Isso. Mas calma. Não fala ainda. Olhando para os dois, me vieram tantos momentos na cabeça. O cachorrinho da Carol, lembram? As faltas de ar do Eliseu. Ah, eu estou tenso. Quem será que sai, hein? A gente vai salvar, neste caso, a Carol. Uau! Assim na lata? Parabéns, Carol. Peleza, onça, leoa, chita, não sei o que é aquilo. Maravilhosa! Agora tem que ficar ligada, ficar esperta, porque eliminação tem direto. Nessa não vai ser a última. Foi a primeira, mas não vai ser a última. Ih, meu amor! Estou plena, satisfeita, aliviada. Muito obrigada, Brasil! Muita calma nessa hora. A Carol foi um pouquinho melhor que você, Eliseu, porque ela se jogou um pouco mais. Ela quis ser achitada por muitos momentos. Estava menos preocupada com a técnica, com a mecânica. A orgânica dela funcionou mais, tá? Apenas por isso. Apenas por isso. Fica esperta nas próximas, tá, Carol? Muito esperta. Muito. Então, infelizmente, o Eliseu deixa o nosso programa hoje. Bem, não foi hoje. Não deu. É... A sensação, claro, é agridoce por ser eliminado. Eu queria continuar. Meu objetivo, como eu sempre falei, dar o melhor de mim e chegar até o final. Mas não depende só de um. Depende de uma avaliação. E, realmente, eu sei que tem muito a evoluir. E veio esse feedback. Mas eu estou feliz de saber que estou no caminho certo. De ter chego até aqui, no meio desse mundo de gente. E... Não vai parar por aqui. Falei que vou cruzar com o pessoal lá. E vocês também vão ouvir muito a minha voz por aí. Eliseu, vai na fé, meu amigo. Sua história está só começando. Mais uma questão dessa que o Fábio colocou? Eu acho que é muito isso, né? Vocês dois estavam ali, tecnicamente, muito bem resolvidos. A parte da dublagem, acho que é a parte mais fácil da gente começar a dominar. Que é o sincronismo. É a marca pausas. É entender onde eu começo, onde eu paro. Isso estava... Ok. Isso vocês entenderam. Ah... Vocês estavam ali. Faltou mesmo é dar mais vida. A gente comprar mais a ideia de que vocês eram aqueles bichinhos na tela. Do que duas pessoas dentro do estúdio lendo esse texto na hora. Passou muito isso. Tem horas que ficou muito duro. Tudo numa mesma melodia. Num mesmo tom. Acabando todas muito iguais. Isso deixa eu cansativo de assistir. Porque fica sempre tudo igual. Faltou ganhar vida. Faltou realmente se jogar para aquela voz sair daquela boquinha. E numa questão de energia, de se colocar mais na postura do personagem. Você ganhou um pouco mais de vantagem. Mas tem que melhorar isso. Para as próximas. Gostei muito do que você fez, Eliseu. Acho que você veio numa evolução legal. Daqueles começos no teatro em que você estava mais tímido, tenso, acanhado. Acho que você já começou a se jogar um pouco mais. Você mostrou muita evolução. Mostrou muita consciência. Acabou se dando um pouco pior do que a Carol neste momento. Mas foi um resultado bacana. Um resultado bem legal. Parabéns para você. Eliseu, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E agora fica à vontade para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos. Passei mais tempo com o Gui. Conversei mais com o Gui. Porque ele é o diretor da minha equipe. Mas tudo o que eu consegui ouvir de todos. Do Berro, do Gui, do Rinaldi e do Campos. Tudo isso trouxe ensinamento. E só de estar aqui já é um incentivo. E é sempre mais uma confirmação de que, como eu falei na entrevista, como eu falei nos primeiros depoimentos, é a minha verdadeira vocação. Então, não vai parar aqui. Um dia eu vou cruzar com todos vocês nos estúdios. Tomara. Esperamos assim. Valeu. Entendo. Eliseu, muito obrigado. Diretores, muito obrigado. Obrigado, Carol. Se salvou dessa eliminação. Mas fica a dica aí dos diretores para os próximos passos. Tem saudade que são. Tem saudade que são. Só tem evolução. E a você, o nosso muito obrigado por nos acompanhar em mais este episódio. Terça-feira tem mais dublagem. Terça-feira tem mais do Brasil em Quero Ser Dublador. Até lá. Equipe, por enquanto vocês vão ter que ficar sem mim. Lidem bem com isso. Continuem dando o seu melhor. Vamos para cima. Voltar para o Rumo da Vitória. E quem sabe aí, dentro em breve eu estou de volta com vocês. É nóis. Até o próximo episódio.